Olha, eu quero contar para vocês uma historinha da qual eu fiz parte há alguns anos atrás, durante uma dessas reuniões anuais do Fórum da Liberdade. Eu fui convidado para ser um dos mediadores, mas estava comigo ali, entre outros, uma pessoa que já morreu lá da palmeira das missões, o Mozart Rocha, e também estava presente o atual deputado federal, ex-governador de Santa Catarina, Espiridião Amin. Pois bem, o Espiridião Amin, como outros, tinha que fazer um pronunciamento, falar sobre um determinado tema, e depois então eu e o Mozart deveríamos comentar um pouco sobre o que eles haviam dito. Bom, depois que o Espiridião Amin acabou de falar, a palavra coube ao Mozart, que era muito espirituoso, e que disse o seguinte, olha, eu ouvi atentamente o que disse o governador Espiridião Amin, naquela época ele era governador ainda de Santa Catarina, e quero dizer para vocês o seguinte, que aquilo que o Amin não sabe, ele adivinha. Essa foi a história, e eu já ouvi muitas histórias parecidas ao longo da minha vida. Eu estou falando isso aqui para vocês a propósito de declarações recorrentes que tem feito o governador José Ivo Sartori, aqui do Rio Grande do Sul, antes de assumir o cargo, durante a campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral, o adversário dele principal, o Tarso Genro, costumava dizer, olha, o Sartori é que nem o Mussum, a gente não consegue pegar ele, ele escapa, ele arredonda tudo, ele não diz nada com nada. Ele achava que era uma estratégia isso aí, de campanha. Eu confesso para vocês que também achei que era uma estratégia de campanha. Bom, deu certo, ele venceu as eleições. Pois bem, ainda assumiu, o governador Sartori assumiu o governo, uma situação calamitosa, que nós sabemos. Todos os dias aí estão nos jornais a previsão de déficit para esse ano de 5,4 bilhões, um déficit mensal de 400 bilhões, o governo não consegue pagar nem os salários, os fornecedores estão com dificuldade para receber, não há dinheiro para investimento. Enfim, uma situação das finanças públicas do Rio Grande do Sul, calamitosa. Pois bem, claro que o Sartori sabia disso aí, como todo mundo sabia. Até o meu netinho de 4 anos sabe disso. De vez em quando ele me puxa pela aba do casaco e dizia Ah, como é que está a crise fiscal aqui do Rio Grande do Sul? Pois bem, agora passou meio ano, o Sartori ficou, o pessoal dizia Não, fica chorando, chora todo mês, chora, chora, chora. Encaminhou um pacote de ajustes para a Assembleia. Está lá na Assembleia discutindo. O Tarso mandava essas coisas, pedia regime de urgência, todo mundo protestava, ficava por isso mesmo. Era aprovado e fim. O Sartori nem pedia de urgência, não pediu. Foi lá para a Assembleia e está lá. O primeiro pacote de ajustes. Eu concordo com todos os projetos desse primeiro pacote de ajustes. Agora, essa semana, o governador Sartori reuniu os chefes de poderes para, mais uma vez, mostrar a situação fiscal do Estado. Está quebrado esse Estado. Está mal mesmo das pernas esse Estado. E o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado aproveitaram a choradeira do Sartori para reclamar que, na lei de diretrizes orçamentárias, os poderes foram contemplados com uma revisão, reajuste nos seus orçamentos de 3,5%. O Estado não cobre nem metade da inflação. E eles querem a inflação completa. O Estado não tem dinheiro para reajuste nem pela metade da inflação, quanto mais pela inflação direta. Muita gente diz para mim assim, mas os poderes não estão sendo solidários com o governador? Eu não sei se eu fosse chefe do poder, ele seria solidário também. Porque a verdade é o seguinte, esses poderes não têm aumentado a participação deles no conjunto da receita do Estado? Não tem mesmo. Olha, vocês vejam aqui, há poucos dias eu estava tomando café da manhã com o presidente da Assembleia Legislativa e muita gente acha, ah não, o Legislativo está gastando demais, que barbaridade, né? Olha, senhores, dá uma olhadinha nesse, ele me entregou isso aqui, olha aqui. Esses 1,38% é a participação do Poder Legislativo no total da receita do Estado. No orçamento do Estado, 1,38%. Você, pô, senhores, e tem diminuído, ele me mostrou um gráfico, inclusive, que mostra que já foi de 1,83% pela lei, vai a 3%, está em 1,38%. Quer dizer, o problema não está aqui no Poder Legislativo, mas nem de longe não está. Como o problema não está também no Poder Judiciário, que também tem mantido a sua fatia, até com pequenas quedas, não acréscimos, quedas, a mesma coisa do Tribunal de Contas do Estado. Então, onde é que está o problema? O problema está no Executivo, no governo do Estado, governado pelo governador, na parte que cabe a ele, que é 95% do orçamento, 92% do orçamento. É ali que está o problema. Ah, foi o Sartori que criou esse problema? É óbvio que não foi o Sartori que criou esse problema. Esse problema vem sendo, esse problema vem se acumulando há muitos e muitos anos. Eu diria para vocês duas coisas assim, só para resumir, para finalizar. Primeiro, nós temos aqui um problema da economia do Rio Grande do Sul, que continua dependente em demasia da agropecuária. É uma economia que está se depauperando do Rio Grande do Sul. A nossa participação no PIB nacional cai cada vez mais. Por quê? Porque nós não temos uma economia moderna no nosso Estado. Quando Estados como Paraná, São Paulo, Minas Gerais e outros deram um salto, nós não demos. Eles deram um salto para frente, nós demos um salto para trás. Primeiro isso aí. E segundo, a questão do governo do Estado. Nós temos aí, temos tido governadores e governos do Estado que o que tem feito é endividar o Estado cada vez mais. Como fez o governador Tarso Gerro, que é um gênio da matemática. Ele acha que se soma empréstimo, soma, soma, soma empréstimo, mas ele só tem adição nas contas de aritmética dele. Não tem diminuição, não. Então, senhores, agora, a qualquer momento, o governador Sartori vai ter que dar uma engrossada mesmo para reduzir. Ele está, por enquanto, fazendo reduções de gastos e investimentos cosméticos. Daqui a pouco isso não vai adiantar, não. Entendeu? Ele quer subir a receita? Não tem como. Isso é inelástico mais aqui no Estado. Então, com uma economia como essa, e ainda em recessão, não tem mais o que fazer. Então, vai ter que ser pelo lado dos cortes mesmo. Se ele está com essa catequese diária, choramingando diariamente, colocando essas coisas diariamente para a opinião, como uma estratégia, para daqui a pouco todo o governador Souto se convencer de que realmente o sacrifício tem que ser heroico, se ele está fazendo isso, parabéns para o Sartori, porque vai demonstrar uma inteligência muito maior do que aquela que realmente eu acho que ele tem. Mas, se for estratégia, vou bater palma. Se não for estratégia, senhores, segurem as calças. Eu volto amanhã.